Música Começa agora mais uma edição do Painel Econômico, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Exalc através da TV USP Piracicaba e a Empresa Júnior de Economia e Administração, a EGEA. Música Depois de quatro meses de alta, finalmente a cesta básica apresentou no mês de julho uma leve redução e eu converso com o Guilherme da EGEA para saber os principais motivadores dessa redução. Guilherme, de quanto foi essa redução e quais os principais fatores motivadores para essa queda no valor da cesta básica? A redução foi de aproximadamente 0,21% e os principais produtos que levaram à queda foram o feijão e a mussarela. Mas além disso, alguns produtos presentes na cesta básica também apresentaram um leve aumento. Fala um pouquinho disso para a gente. O principal produto que apresentou aumento foi o frango. O frango apresentou aumento por causa que durante o mês de julho as exportações brasileiras bateram recorde, o que diminuiu o estoque no mercado interno. Bom, e apesar de redução, você mesmo falou, foi 0,21%, isso de prático gera um impacto de pouco mais de um real no bolso do trabalhador, é isso? É, não faz assim tanta diferença, mas já é uma coisa boa, mas todos querem que diminua ainda mais. Mas e o consumidor está percebendo alguma diferença? Realmente, eu acho que o único segmento que deu para perceber um pouco foi na parte de hortifruti, o tomate, que teve uma redução significativa, e alguns outros itens dessa parte, porque na outra, assim, limpeza, produto de higiene, eu acredito que se manteve estável. Subiu muito esses meses atrás, né, principalmente legumes, assim, verduras, o que abaixou muito pouquinho, eu acho, muito pouca diferença. Continua muito alto, isso é verdade, mas acho que variações nem para cima nem para baixo, acho que se manteve. E na parte de carnes também, que houve umas mudanças, né, a carne suína aumentou, a carne, o frango também, e a bovina se estabilizou. O painel econômico com os índices de julho fica por aqui. Nós voltamos no próximo mês com os principais índices da cesta básica para Piracicaba e região. Até lá!